Aonde, homem? Aonde, homem? Vai, quebra aqui, ó! O cara meteu o pé, ó! Tá nem em cima! Aqui, ó! Chupa, f*** da puta! Aonde, no fogo! Aonde, no fogo! Ali, ó! Falta dois, gente! Tá ali, ó! Caralho! Tá ali em cima! Aí, ó! Não, não, não! Mete a dança! Eu nem sei, dança! Eu ganhei o spray! Desgraçado bem-no-mediato! Batei outro, maluco! Tchau, tchau!